Na sexta-feira, no dia 15 de janeiro de 2021, nós fizemos um teste ao vivo na placa-mãe pra Xeon X99-8M Game. Inclusive é uma das placas-mães que eu sempre recomendei aqui no canal como uma das melhores placas-mães básicas pra Xeon. Isso porque eu havia testado ela com Xeon E5-2620V3, isso sempre ficou bem claro pra todo mundo. E também eu havia visto testes dela em outros canais e ela tinha saído super bem. Então eu fui fazer o teste ao vivo, basicamente pra desencargo de consciência, tinha uma galera que queria ver esse teste ao vivo dessa placa, já pensando que ela ia mandar super bem no teste quando não foi o que rolou. Comecei o teste já com uma BIOS modificada, ela estava em estoque, ou seja, nas configurações de fábrica, porém ela já tinha sido uma BIOS mexida pelo MyConch, que é pra otimizar as latências da memória RAM e pra otimizar também a questão de temperaturas, entre outros. E em estoque ela toca muito bem o Xeon E5-2670V3. Inclusive é um Xeon muito poderoso, tem 12 núcleos, 24 threads e ele tem um consumo de energia bem alto. Mas o problema do teste começou quando eu fui fazer o desbloqueio do TurboBush. Eu já fiz o desbloqueio do TurboBush, que é um procedimento que libera uma potência latente no processador, ou seja, ele aumenta o clock do processador, quase como um overclock, porém é um pouco diferente o processo em si, junto com o procedimento de undervolt, que diminui a energia que o processador precisa pra funcionar. Fazendo isso você consegue exigir mais do processador sem fazer ele consumir tanto a mais. Claro que se você exige mais dele, ele precisa de mais energia profissional, isso é natural. O que aconteceu quando eu fiz o desbloqueio do TurboBush junto com o undervolt? Quando eu fiz o teste de estresse normal na placa-mãe, tava tudo ok, mas quando eu fazia o teste de estresse mais pesado, que é o teste de FPU, a placa-mãe não conseguia atingir os 3.3 GHz, que basicamente é a frequência que o processador precisa de atingir pra rodar ali a 100% com o desbloqueio do TurboBush. Eu medi também as temperaturas da placa-mãe com o termômetro digital, que não é 100% preciso, mas dá uma base muito boa ali da temperatura, e as temperaturas das fases delas estavam muito quentes. De um jeito até que dava ali pra rodar uma boa, mas sim, estava muito quente. Beleza, mas depois de detectar esse problema, né, que no teste de FPU, a placa-mãe não conseguia atingir 100% do desempenho esperado com o lock, eu fui testar em games, já que os games acabam correspondendo ali a um teste de estresse normal, uma vez que não chega nem a usar 100% do processador, ainda mais o 2678v3, que acaba ficando em alguns jogos até em 20% de uso, 9% de uso, de tão poderoso que ele é. E aconteceu a mesma coisa, por exemplo, no Fortnite, eu testei, e ele não chegava a marcar 3.3 GHz na sua frequência, mesmo sem estar estressando a 100%, o que foi um problema e tanto, e eu não consegui entender exatamente ali o que estava rolando, se foi uma questão de bug, ou se foi uma questão também da placa-mãe, mas eu acredito que é um problema, sim, na placa-mãe. E eu fui testando várias Bios, tá, testei a Bios do MyConch, depois testei a Bios original, modifiquei uma Bios ao vivo, e com todas elas eu tive o mesmo problema. No teste, a frequência não ia lá em cima, nos jogos a frequência também não batia o máximo. Inclusive, eu tive alguns problemas, por exemplo, no Call of Duty Warzone e no Resident Evil 3, e que o clock do processador ficou ali na casa de 1.9 GHz, o que é muito baixo. Então, resumindo o resultado que a gente teve no teste, A Ruanase X99 8M Game, ela é, sim, uma placa legal para usar o 2678 V3, com a Bios Stock dela, ou seja, sem modificar nada, sem fazer um lock-bush, funciona numa boa, mas mexeu com o turbo-bush, não fica bom, não é aconselhável. Sabendo disso, e com base nos testes que a gente fez em outras placas-mães aqui no canal, A Ruanase X99 8MF está ganhando o paro, ela sim, uma placa-mãe superior a 8M Gaming, e a SMZ que a gente testou também, e fez esse teste completão ao vivo. Então, por enquanto, se você quiser comprar uma placa-mãe básica, quiser montar um kit bacana, compra com a placa-mãe Ruanase X99 8MF. Como sempre, eu deixo links na descrição de kits completos, então tem o link da 8MF, tem o link do kit inteiro com a 8MF, e eu aconselho você a pegar por aí, que você não vai se arrepender, porque eu já escolhi uma loja boa e um produto bom. Essa é a ideia do canal, é te ajudar, caso você queira pegar um zinho. No mais, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, um abraço e até mais! E aí